O que a gente quer mostrar à sociedade brasileira, que a convivência democrática, respeitosa na diversidade, é só lutar para uma cidade, para um Estado e para a União. Eu, todas as vezes que eu viajo para o Estado, eu convoco o governador. Convoca o governador porque eu quero que ele vá, eu quero que ele fale, eu quero que ele diga o que ele tiver que dizer para o povo lá. Alguns não têm comparecido, possivelmente ainda pela imagem negativista de um presidente da República que só viajava para o Estado que ele gostava, só viajava para atender amigos e não dava importância para aqueles que pensassem diferente dele. É uma coisa absurda.